Música São malambas da vida, papá Levanta esse saco de papá Vem de sou malambeta, não vai Por a ferida Se a mamã foi É porque o amor lhe foi E levou as promessas com ela Você não conversou com ela, papá Se a mamã foi É porque o amor lhe foi Levando as promessas com ela Que você lhe fez um dia, papá Sabia, 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 papá E você falhou com a senhora E a senhora foi se fora E você falhou com ela Vos amor já não está como era E você falhou com ela E você falhou com ela Vos amor já não está como era Música E você falhou com ela E você falhou com a senhora E a senhora foi se fora E você falhou com ela Que malha que eu fiz Você falhou com ela Vos amor já não está como era E vou adiar Que malha que eu fiz Você falhou com ela Vos amor já não está como era Se a mamã foi É porque o amor lhe foi E levou as promessas com ela Você não conversou com ela, papá Palhares que com ela Oh mãe, é num gambuzolele Gambuzolele, zeni mochimá Santayani, fororo, jene Você sabe, sabe, sabe Sabia, papá E você falhou com a senhora E a senhora foi se fora Que malha que eu fiz Você falhou com ela Vos amor já não está como era Que malha que eu fiz Você falhou com ela Vos amor já não está como era Que foi adiar Que malha que eu fiz Você falhou com ela Vos amor já não está como era Que malha que eu fiz Que malha que eu fiz Você falhou com ela Vos amor já não está como era Vos amor já não está como era Que malha que eu fiz Oh 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 Obrigado.